Ginástica Olímpica, eu fui campeã estadual, quer ver a medalha? Eu, mas eu, sou eu. Antes de Miriam, Miloka. Angelina Jolie, por causa do Brad Pitt. Esse. Se tivesse que mudar, a louca ia mudar pra Caio. Não, a Biba ia mudar pra Cassandra. Ai, Cassandra, nome lindo de guerra, Cassandra, com peruca pink, boca azul. É, pode ser alguma coisa assim, nesse estilo, porque eu sou bem viada. Sou mais viada que qualquer maquiador, cabireleiro junto. Tenho várias perucas. Spectrum Man, Spectrum Man, Spectrum Man, Spectrum Man, Spectrum Man, por causa do Japão, né? Tudo a ver, nunca mais ninguém refez esse herói, gente. Ele é o máximo do Spectrum Man, eu adorava. I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me. É pra continuar?